Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu voltei com o tema aqui no canal entrevista de emprego processo seletivo. O vídeo passado deu tanto o que falar, deram tantas perguntas que eu recebi aqui pelo próprio YouTube, inclusive é sua primeira vez aqui, inscreva-se porque aqui é conteúdo da psicologia aplicado na sua vida. Se inscreveu? Clica no sininho porque da YouTube te avisa toda vez que tem vídeo novo no ar. Eu recebi pedidos pelo YouTube, pelo WhatsApp, tenho uma lista de transmissão pelo WhatsApp, vou deixar aqui o número também, é só você me mandar um oi que eu te adiciono, não é grupo, tá bom? É uma lista de transmissão. Mas enfim, foram tantos pedidos que eu voltei aqui para responder algumas perguntas e ainda aprofundar mais ainda esse tema. Quando a gente fala em entrevista de emprego, muitas pessoas passam por um processo seletivo, não continuam, ou seja, elas passam fora, elas não passam e permanecem. Mas elas não fazem ideia do porquê elas foram reprovadas. Isso já aconteceu com você alguma vez? Então nesse episódio eu trouxe aqui seis perguntas para você treinar, exercitar em casa, para na hora da entrevista de emprego você se sair super bem. E se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o like aqui. E vamos para a primeira pergunta. Quais são seus objetivos? Como você se vê daqui cinco anos? Daqui dez anos? Daqui um ano? Quando o entrevistador faz essa pergunta, o que é que você responde? Você já se sentiu perdido ao ter que responder isso? Meu Deus, nem eu sei como é que eu vou dizer para a pessoa. O que você tem que fazer nesse momento? Mostre a sua visão de futuro, mostre quais são os seus planos e faça isso focando na sua vida profissional. Você não tem que dar muito foco na sua vida pessoal. Se o recrutador perguntar, você alinha uma vida com a outra. A vida profissional com a vida pessoal. Se não, foco na profissional. E uma dica assim, o UAU para você é... Inclusive falando em dica UAU, pausa aqui. Tem um PDF que eu fiz com uma super ultra mega dica de entrevista de emprego que está gratuito. Um download aqui de um PDF UAU para você. O que esse gesto tem a ver? Não sei, mas é porque eu digitei o negócio. Tudo bem, vou deixar aqui o link para você. Mas essa dica UAU que eu quero te dar agora é o seguinte. Quando você está no meio da entrevista e a pessoa te faz essa pergunta de qual é o seu objetivo, como é que você se vê daqui X tempo, coloque junto nessa resposta pontos de cursos, de desenvolvimentos que você queira fazer. Não só, por exemplo, eu me vejo como líder, eu me vejo como gestor, blá, blá, blá. Mas assim, coloque coisas que você quer desenvolver ao longo dessa jornada também. Então, aí eu me vejo tendo desenvolvido, aprimorado muito o meu inglês. Eu me vejo desenvolvendo muito a habilidade da gestão. Você entendeu? Agora, se você, você não sabe, não tem a clareza de onde é que você quer chegar, aí tem um problema. Você precisa trabalhar esse autoconhecimento seu, essa visão de futuro. Se você quiser, eu posso falar mais sobre isso aqui no canal. Deixe o seu pedido aqui nos comentários. E a segunda pergunta é... Como você lida quando algo dá errado? Ou como você lida quando está sob pressão? Ou como você lida quando o seu plano foi por água abaixo? Essas perguntas de coisas que não deram certo, de sob pressão, enfim, é importante você ter em mente que o que você vai responder é importante sim, mas é muito importante a forma que você vai responder, a emoção que você vai passar na sua resposta. Tá bom, Gia? Você pode me dar um modelo, então, de como responder? Posso. Entrevistador olha pra você e pergunta... Como é que você lida quando algo dá errado? Ou como é que você lida quando alguém te critica? Você tem que dizer pra pessoa a verdade. Exemplo. Olha, eu vou ser muito honesta com você. Eu não gosto de errar, não. Eu não gosto de ir lá e fazer algo, porque eu não entro pra fazer coisas erradas. Eu entro pra fazer certo, eu entro pra dar certo. Então, quando eu vejo que eu me super, assim, me esforcei, fiz o meu melhor e dá errado, eu fico chateado, eu fico até mesmo decepcionado comigo mesma, mas logo em seguida eu penso assim, não, para, o que eu preciso fazer pra melhorar, o que eu vou fazer pra dar a volta por cima? Ah, então, seja verdadeiro. Você fica chateado? Fico. Fale, olha, eu fico chateado, mas também depois você fala que você dá a volta por cima. Pergunta 3. A pergunta 3 eu tirei exatamente de uma das dúvidas que eu recebi no vídeo passado, que foi a dúvida da Juscelene. Ela disse assim pra mim, Muito bom, eu estou sentindo mais confiança. Gi, gostaria que falasse sobre a pergunta qual animal a gente gostaria de ser e qual seria a melhor pra gente falar? Na verdade, pergunta de qual animal você seria, qual objeto você seria, se você fosse um país, que país você seria, tudo isso são perguntas metafóricas. Inclusive, eu vou deixar um card aqui com o vídeo passado e inclusive você também pode deixar suas perguntas aqui nesse vídeo. Beleza, qual é a resposta que você tem que dar? Na verdade, não é qual é a resposta, qual é o melhor animal? É gato ou é cachorro? Na verdade, não é o animal em si. É uma representação social que esse animal tem e o porquê. O que é que você vai dizer no porquê? Porque a pessoa vai te perguntar, qual animal você seria? Por quê? Então vamos imaginar que você diga assim, Ah, eu seria um gatinho porque ele dorme o dia inteiro. Não, né? Então, um, diga de verdade qual animal você seria. Dois, diga o porquê. E esse porquê seja coerente até mesmo com a vaga que você está buscando. Inclusive, eu falei de gato porque eu tenho um gato e minha gente ele dorme o dia inteiro. Eu mostro lá no Instagram, o Tel. Ah, se você quiser me seguir no Insta, eu vou deixar o arroba aqui pra você. Agora, que animal eu, Gislene, seria? Não sei. Você gostaria que eu pensasse e falasse sobre isso? Deixa aqui que eu conto. Pergunta número 4. Conte-me três fatos marcantes da sua trajetória profissional. Bom, primeiro que essa pergunta só vai ser feita se você já tiver uma trajetória profissional. Ah, ou sei lá, vamos supor que você é a menor aprendiz, se você está começando agora, que você é um estagiário. Ela vai perguntar três fatos marcantes da sua vida. Minha dica UAU pra você é, conte fatos marcantes positivos e também os negativos. Os aprendizados que você teve nesses pontos negativos e como é que você superou. Pergunta número 5. O que te diferencia dos outros candidatos? Como é que eu vou saber? Eu não conheço os outros candidatos. Na verdade, a base dessa resposta está no autoconhecimento. Pense na sua jornada, pense nas suas competências, pense nas suas habilidades, traga isso à tona e dê sua resposta. Agora, quando eu falo em habilidades e competências, eu não estou falando somente das competências técnicas. Eu estou falando das competências comportamentais. Como é que você lida quando está sob pressão? Como é que você lida quando você tem que falar em público? Como é que você lida quando você tem que resolver um problema? Como é que você lida quando você tem que dizer não? E é claro, mantenha o seu controle emocional. Pergunta número 6. Essa pergunta é uma pegadinha. Você não acha que tem qualificações demais pra essa vaga? Como assim, gente? Tá doida que alguém vai perguntar isso? Tem? Fique preparado, hein? Ô Gi, mas experiência demais pode ser um problema? Às vezes pode. Quando você é bom demais pra aquela vaga em questão. Eles estão precisando de alguém mais básico, de alguém mais simples. Mas Gi, eu preciso tanto da vaga. Calma, vou te ajudar. Se a empresa em algum momento pensar que você pode ser caro demais pra vaga ou que você está tão desesperado procurando emprego, que você vai entrar aí porque não tem nada melhor no mercado, mas que a hora que surgir algo melhor, você vai dar o pé da empresa, eles não vão te contratar, mesmo que você precise muito. Mesmo que eles tenham gostado muito de você. O que fazer, então? Deixe claro pro entrevistador que você tem, no que você é bom. Também conte o que você precisa desenvolver. E ainda, foque no que você pode entregar. Que você é a pessoa que vai ajudá-la a solucionar o problema que a empresa está vivenciando hoje. Afinal, se eles querem contratar alguém, eles estão com o problema. Precisa de uma pessoa pra resolver. Lembra que tem um PDF com conteúdo a mais pra você desenvolver, você sai super bem na entrevista de emprego. Tá aqui o link na descrição pra você fazer o download. E se esse vídeo agregou pra você, deixa aqui, hashtag agregou. E não deixou seu like ainda? Esse é o momento, deixa aqui seu like. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!